Sob a quietude de uma biblioteca, duas feras lendárias se encontraram em um momento que transcendeu a mera casualidade. Um tigre de olhos penetrantes e pelagem dourada e um leão de juba imponente e postura real sentaram-se diante de um tabuleiro de xadrez como se o destino estivesse convocado para um desafio épico. O nome que ecoou no silêncio foi Duelo de Feras. A dualidade estava estampada na cena de forma irrefutável. O tigre representava a agilidade furtiva, os movimentos calculados que o levavam a ser o predador supremo de sua terra. Por outro lado, o leão personificava a força bruta, a coragem inabalável que o tornava o rei indiscutível da selva. O contraste entre suas características era a própria essência do embate que se desenrolava perante o tabuleiro. Seus olhares se encontravam com uma mistura de desafio e respeito mútuo. As peças, douradas e prateadas, refletiam a suave luz do ambiente. O tigre, com suas peças douradas, representava a astúcia e a agilidade, movendo-se pelo tabuleiro como uma sombra na noite. O leão, portando as peças prateadas, emanava majestade e força, suas jogadas ressoando com o peso de sua posição de realeza. Cada movimento, cada estratégia, era uma afirmação de sua natureza intrínseca. Não era apenas um jogo de xadrez, era um embate para provar qual espírito indomável prevaleceria. Cada jogada representava uma nova estratégia, um novo desafio para superar. Os espectadores invisíveis das sombras sentiam a intensidade da batalha, o peso das décadas de rivalidade imaginária que culminava naquele momento. À medida que o duelo se desenrolava, ficava claro que aquele encontro transcendia o simples confronto de garras e presas. Era uma prova de inteligência, um tributo à astúcia e à habilidade estratégica. Enquanto suas peças avançavam e recuavam, o duelo de feras tornou-se um símbolo etéreo da dualidade que existe dentro de cada um de nós. A luta constante entre força e sagacidade, instinto e pensamento. No final, quando um último lance foi feito, não importava quem sairia vitorioso naquele tabuleiro. O verdadeiro triunfo era a própria jornada, o espetáculo da dualidade em sua forma mais refinada. E assim, o tigre e o leão se ergueram, olharam-se por um momento com um entendimento mútuo e desapareceram nas profundezas da imaginação dos espectadores, deixando para trás um legado de estratégia, competição e respeito por uma rivalidade singular. Você pode adquirir o duelo de feras na loja. Arte Pronto. Ponto com ponto BR. E aí Obrigado.